O projeto Tarubá no seu bairro também terá ação ecológica. A Secretaria Municipal do Ambiente vai levar mudas ao Conjunto Santiago. Elas deixam as temperaturas mais agradáveis no verão, dão sombra e melhoram a qualidade do ar. Mas em vários pontos da cidade já estão velhas ou foram cortadas sem que houvesse reposição. A Secretaria Municipal de Ambiente tem um projeto de replantio de árvores na área urbana de Londrina, respeitando padrões técnicos. E neste sábado, quer doar no mínimo 50 mudas para incentivar a arborização. Eleva 50, se houver uma procura grande, a gente vem, pega mais e também volta a distribuir. As doações serão durante o projeto Tarubá no seu bairro, que será realizado no Jardim Santiago, Zona Oeste, a partir das 9 da manhã. As mudas serão entregues com aproximadamente 2 metros de altura. São várias espécies de IPs, oitis, patas de vaca, quaresmeiras, entre outras. A situação que ele deve levar a isso, se na frente da casa dele observar se tem rede elétrica, se tem situações de, vamos dizer assim, de infraestrutura, que seria posse, ponto de ônibus, algumas outras situações, para a gente orientá-lo, para não colocar numa situação que futuramente vai causar problemas seríssimos. E a gente vai estar doando espécies que são adequadas a cada situação. As mudas são produzidas no viveiro municipal desde o plantio das sementes. São três estufas grandes, com árvores em diferentes fases e também flores. Para chegar aos 2 metros de altura, algumas espécies levam até 3 anos. E depois, os moradores de Londrina é que vão cuidar delas. É importante que, pelo menos, molhasse as plantas por um mês, dois meses, ele cuide dessa necessidade da planta. O resto aí é questão de podas, as coisas que virão posteriormente.